Um animal pequeno que adora se esconder e que pode ser muito perigoso. O Domingo Espetacular faz um alerta sobre os escorpiões. Um menino de 7 anos morreu depois de ser picado por um escorpião no interior de São Paulo. E a família tem medo de voltar para casa e ser vítima de um novo ataque. Afinal, como se proteger desses animais? Um atendimento comum numa unidade de saúde do interior de São Paulo. Transformado em atentado contra quatro mulheres. A arma do ataque, pelo menos 10 escorpiões. Animais responsáveis pela maior parte dos acidentes com bichos venenosos no Brasil. Nos últimos 20 anos, o número de ataques só aumentou. As vítimas mais graves são as crianças. As chances de óbito e devolução para acidentes moderados ou graves é muito maior. Principalmente no grupo de crianças até 7 anos de idade. E o Uri tinha só 7 anos. Do nada a gente perdeu a mulher assim por causa de um bichinho. Por causa de colocar a mão no chão. Mexe com a gente, viu? Ele brincava no quintal de casa quando sentiu a picada do animal. Colocou a mão no chão e... Ai, pai, doeu a minha mão. E correu para dentro e lava a mão. E nisso daí ele voltou, voltou já com o dedo vermelho, inchado. A ambulância demorou para chegar. Demorou um pouco para a ambulância vir, hein? Ai, eu creio que demorou mais ou menos uma hora. Em Sorocaba, onde a família mora, só um hospital possui o soro indicado para combater a ação do veneno de escorpião. E Uri chegou a ser internado lá. Mas não resistiu. Foi na hora da intubação, né, que ele não aguentou. Porque o veneno do escorpião já estava no coração dele. Estava em volta do coraçãozinho. Quanto mais rápido o paciente recebe o soro antiveneno, mais rápido é cortado o efeito dessa liberação intensa. Quanto mais tempo ele demora para receber, mais efeitos ele vai ter. Nós estamos numa sala com 21 mil escorpiões. Cada caixa branca, como essa aqui, tem em torno de 300 animais. Aqui, eles se alimentam, olha só, de grilos, como aqui dentro dessa caixa, e de baratas também. E se abrigam em cartelas de ovos. O soro antiescorpiônico disponível em qualquer lugar do Brasil hoje veio necessariamente daqui, do Instituto Butantan. Que atualmente é o único centro de produção de soro antiescorpiônico ativo no país. A distribuição do soro antiescorpiônico no Brasil é feita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Os hospitais privados não têm a substância. Por que que isso aqui não está em todos os hospitais do Brasil? É pensado de acordo com locais que têm mais acidentes e locais que são de fácil acesso e que fiquem entre eles no máximo uma hora de distância. Então, uma criança, por exemplo, em até uma hora, ela tem que estar recebendo tratamento já. É sempre importante, no momento da picada, lavar com água e sabão. Pode até colocar uma compressinha morna, que ajuda bastante a aliviar a dor. E procurar o serviço médico mais próximo. Existem mais de 180 espécies de escorpiões no Brasil. Mas as que preocupam são quatro. Aqui está escrito Títios serrulatos. Essa é a maior causadora dos acidentes, mas a gente tem quatro espécies de interesse em saúde aqui no Brasil. O soro é produzido a partir do veneno do Títios serrulatos e é suficiente para tratar o envenenamento com as outras espécies também. Depois de extraído o veneno, o escorpião continua vivo e ainda pode passar por novas extrações a cada mês. O material é enviado a uma fazenda e inoculado em cavalos. Esses cavalos vão ter a resposta imune a esse antígeno. É feita, então, a coleta do sangue. O sangue é separado entre plasma e a porção vermelha. E é nesse plasma que contém os anticorpos que vão dar o produto final, que é o soro. Foi esse soro, produzido no Instituto Butantan, que salvou a vida do Miguel, de oito anos. Eu senti uma dor, um porco, ele começou a fumigar. No que ele encostou, rapidamente ele, ai mamãe, o bichinho me picou, eu acho que foi um escorpião. Ele foi picado no sofá de casa, em Goiânia, mas sobreviveu por ter sido atendido rapidamente. Ele não teve nenhuma reação, uma alérgica, nada. E quando ele saiu de lá, ele já saiu bem, já não estava sentindo nada. Após o soro, ele não estava sentindo mais nada. Desde 2004, o número de ataques de escorpiões só aumentou no Brasil. São pelo menos duas explicações. Primeiro, é que algumas espécies podem se reproduzir a partir de um único indivíduo, sem a fecundação de um óvulo. E a segunda explicação é por conta da urbanização desordenada, que favorece bastante a proliferação do animal. O lixo tem que ser retirado adequadamente, existir esgoto, evitar que entulho ou terrenos fiquem sujos. Isso tudo ajuda a proliferação dos escorpiões em meio urbano. Este vídeo correu o Brasil nesta semana. Um homem irritado jogou escorpiões nas funcionárias de um centro de saúde em Santo Antônio do Aracanguá, no interior de São Paulo. Ele procurava atendimento. Diz ter sido picado na mão direita. Aparentemente, ele chegou calmo, mas ele foi ficando agitado e jogou-se escorpião em cima da recepcionista. A mulher de jaleco branco tira o sapato e tenta matar os animais. O susto foi grande. Aí elas começaram a gritar, até porque os escorpiões estavam agitados. E aí eu fui ver o que era esse movimento. Eram os escorpiões que já estavam andando pra lá e pra cá na nossa recepção. Por sorte, ninguém foi picado. Os ataques de escorpiões geralmente são acidentais. E acontecem o ano todo. Em 2022, quando foram levantados pela última vez esses dados, 92 pessoas morreram no Brasil envenenadas pelo animal. Minas Gerais, Bahia e São Paulo são os estados que lideram esse ranking. Casos que podem ser evitados com cuidados simples. Bater sapatos antes de utilizar, chacoalhar roupas antes de colocar as roupas, tentar fechar frestas de janela, ralos, tomar cuidado no banheiro na hora que vai tomar banho. Porque é muito comum esses acidentes nesses locais. Mesmo assim, o Ministério da Saúde afirma que não há motivo pra pânico. Um acidente por escorpião não significa que você tenha uma grande chance de evoluir de uma forma grave e nem necessariamente pra um óbito. Então, como eu falei, ela é tardada em menos de 0,5%. Mas é importante buscar um atendimento. Desde a morte do filho, Josi e Luan estão morando com parentes. Não conseguem voltar pra casa. Eu não tenho força pra ficar aqui. Não? Não tenho. Porque tem lembrança dele, ele nasceu aqui e foi criado aqui. Tudo, no quintal e na casa, lembra o primeiro filho do casal. Isso é um pé de manga. Eu plantei esse e ele plantou esse. Lembranças que os pais pretendem nunca deixar morrer.